O grande líder do PDT, ele que veio do movimento estudantil, ele que foi o secretário mais jovem desse estado, ele que já foi deputado duas vezes, o senador com a maior votação, já vista no Maranhão. Ele está pronto, preparado para ser o nosso pré-candidato a governador. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui com todos e todas vocês. Nós sabemos o que é dificuldade, nós sabemos o que é luta, nós sabemos o que é um sonho, sair de casa cedo, acreditando que poderia se conhecer, novos desafios e por ter as minhas convicções, lutei muito. Por isso que quando eu digo para vocês que a gente pode construir o Maranhão mais feliz, é porque nós podemos construir os nossos sonhos. Como é que tu quer ser deputado federal? E eu quando olhava tudo aquilo dizia, dá para ser sim e vou mostrar que o filho de um técnico agrícola, de uma professora, um menino que está aqui no São Cristóvão, que veio lá de Imperatriz, pode chegar lá. Por quê? Porque é com vontade, com vontade de dizer, vamos construir o que nós queremos. E essa construção que eu estou convidando vocês não é uma construção de um projeto pessoal, é a construção de um projeto coletivo. Nós podemos e iremos construir essa pré-campanha, rodando cada canto do Maranhão e fazendo com que esse debate seja um debate propositivo, que seja um debate onde cada um de nós podemos construir juntos uma nova história nesse Estado, uma história onde vocês vão dizer que participaram, uma história onde saiu uma decisão política vinda da base do povo, uma história onde nós podemos dizer que essa geração elegeu um governador e escolheu um governador que veio da luta, que não tinha preguiça. Eu tenho certeza que essa luta, ela é vitoriosa. Vamos fazer o Maranhão mais feliz. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!